Era uma casa bem fechada, era uma casa bem fechada Abre a janelinha, deixa o sol entrar Abre a janelinha, deixa o sol entrar Perto da casa tem uma árvore E os passarinhos pousam nela sim Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte E por baixo dela passou-lhe assim E por baixo dela passou-lhe assim Está tovejando escurecendo Está tovejando escurecendo Fecha a janelinha que já vai chover Fecha a janelinha que já vai chover Tchau Obama Tchau 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 Tchau